Bom, olha, o Piuí na TV hoje tem a grande satisfação de fazer esse registro que eu vou fazer aqui agora, que é registrar um ato de reconhecimento profissional a uma figura relevante da medicina contemporânea em Piuí, o nosso estimado doutor Itamar Lopes da Cunha, que agora, na semana passada, recebeu em Belo Horizonte a Comenda Mérito Médico do Interior, conferida pela Academia Mineira de Medicina. Você está vendo aí as imagens. É a maior honraria que a Academia Mineira de Medicina confere a profissionais que prestam serviços relevantes às comunidades mineiras, o que é, sem nenhuma dúvida, o caso do doutor Itamar Lopes da Cunha, aqui em Piuí. E quem teve o privilégio de fazer a entrega dessa honraria ao doutor Itamar foi outro médico renomado aqui em Piuí. Médico pioiense, o oftalmologista Nicomedes Ferreira Filho. Muito bem, lembrando que entre os inúmeros serviços que o doutor Itamar já prestou ao campo da medicina em Piuí, foi ele, ao lado do padre Alberico de Sousa Santos, o responsável pela reabertura da Santa Casa de Misericórdia de Piuí em 1968, portanto, há quase 50 anos. O doutor Itamar foi aquele camarada que invadiu o antigo casarão da Santa Casa, que naquele momento estava lacrado por questões políticas, as portas pregadas, a prego mesmo, e ninguém sabia da chave. Então o doutor Itamar e o padre Alberico, dois visionários, idealistas e meio malucos, invadiram o casarão da Santa Casa pelo telhado e reabriram as portas do hospital para a comunidade, em 1968. E sem contar que depois, na sequência, o doutor Itamar dirigiu a Santa Casa por muitos anos, e que foram aqueles anos do período de maior crescimento e de afirmação da Santa Casa como um hospital de referência regional. E esse é só um dos exemplos daquilo que o doutor Itamar Lopes já fez pela medicina em Piuí, um pouco da obra desse médico excepcional. Sem contar que até hoje ele continua sendo uma referência na medicina Piuí. Portanto, nada mais justo do que essa comenda do mérito médico do interior concedida ao doutor Itamar pela Academia Mineira de Medicina. Parabéns, portanto, ao médico que muito nos honra, muito honra a medicina Piuí, esse doutor Itamar Lopes da Cunha. Um grande abraço! Música 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 Vitrine de Natal do PTV, o melhor roteiro de compras na cidade carinho. Bom, agora eu quero apresentar para você o endereço da economia aqui em Piuí. Logicamente, eu estou falando da loja Piuí um real, aqui no Benedito Valadares, número 234, é bem no coração da cidade carinho. Aqui na loja Piuí um real, você encontra mais de 5 mil itens, mais de 5 mil opções para você apresentar, sabe por quanto? Claro, né? Um real, apenas um real. Você vai conferindo aí nas imagens. A loja do um real faz parte, na verdade, de uma rede de lojas, né? Que está presente também em Arcos. É uma tradição há mais de 10 anos na região e é o maior barato. Aqui na loja de Piuí tem... E aqui na loja de Piuí, muita gente já está aproveitando e lógico, antecipando as compras do seu Natal em família. Porque aqui, na loja de um real, tem inúmeras opções para presentear homens, mulheres, crianças, para você se presentear. São milhares de itens. Produtos de boa qualidade, como você está vendo aí nas imagens, continua vendo aí nas imagens, são vendidos a preço baixo de verdade. Um real, gente. Apenas um real. Portanto, aí está. Piuí um real. Mais uma excelente opção de compras com muita economia. Bora aproveitar? Vitrine de Natal do PTV, o melhor do Natal, está aqui. E já que a ideia é mostrar as melhores dicas de Natal de Piuí, você visita comigo agora a Santo Antônio Calçados. Mais de 40 anos calçando bem homens, mulheres e crianças. Portanto, uma tradição do comércio piuiense que merece a sua visita neste Natal. Aqui você encontra a variedade, o estoque de calçados mais variados da cidade. Para homem, para mulher, para criançada, marcas brasileiras consagradas e marcas de produção própria, assinadas pela Santo Antônio Calçados, que fazem o maior sucesso na região. E além de tudo isso, atendimento, tradição e variedade. Tem ainda os precinhos para lá de camaradas da Santo Antônio Calçados. Por isso, atenção você que vai às compras de Natal em Piuí. Inclua no seu roteiro a Santo Antônio Calçados. A boa compra de Natal começa aqui. Vitrine de Natal do PTV, o melhor do Natal, está aqui. Eu trago agora uma super dica. Para você que curte aquela mesa de Natal bonita, decorada, saborosa e fina. A grande dica é panificadora cristalina, que há mais de 20 anos faz a alegria e o sabor do cotidiano e das ocasiões especiais da família piuiense. A cristalina faz a sua mesa de Natal, ou a mesa de todo dia, ainda mais completa. Cristalina produz doces e salgados para festas, bolos, tortas, roscas, biscoitos, bombons, pães de queijo, sequilhos, além de toda a linha de panificação convencional. Enfim, Cristalina produz delícias para a mesa da família. Portanto, anote a dica. O seu Natal fica muito mais saboroso com os produtos Cristalina. Vitrine de Natal do PTV, o melhor do Natal, está aqui. Vitrine de Natal do PTV, o melhor roteiro de compras na Cidade Carinho. Vitrine de Natal do PTV, o melhor roteiro de compras na Cidade Carinho.